Quinta pedagógica, é uma quinta pedagógica. Espera aí, tem vacas? Tem um burro? Não senhor, hoje vamos aprender então a fazer uma coisa muito fácil que nunca se sabe quando é que pode ser preciso e que se faz com coisas, eu gosto é destas receitas, coisas muito simples e que todos nós temos em casa. Ninguém tem paciência para aquelas receitas que de repente é preciso ir te separar um golfinho, não é? Sim, pois é preciso sal dos Himalaias. Ora bem, isso não, é coisas simples que toda a gente tem em sua casa e é um cocktail Molotov. Oi Inês. O que é? Mas não dá para ensinar as pessoas a fazer um cocktail Molotov? Sim, é proibido. Claro que dá, é super fácil, só precisas de uma garrafa de vidro, gasolina, um bocadinho de pano, uma folha. Não, não, para, 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 para. Não podes ensinar a fazer cocktails Molotov na Rádio Nacional porque isso é ilegal, é incitar à violência, é terrorismo. Não posso. É crime. Não posso. Não. Então, mas agora era o que eu tinha aqui para hoje. Então, espera, já sei. Então, se for um cocktail e um Molotov, Ah, isso, isso acho que pode ser. Pode ser? Acho que sim, acho. Pronto, o que é que há de ser? Então, espera aí, eu não vim a preparar para isto. Já sei, vou ensinar a fazer, então, um... Epá, que eu não estava a contar realmente. Um cocktail que podem beber ao pequeno almoço. Ok. Mimosas. Pode ser? Pode. Além de que têm vantagem, reparem, que dá para enganar as pessoas porque as pessoas perguntam, o que é que foi o teu pequeno almoço? Vocês respondem, mimosa. As pessoas acham que beberam um leitinho. Mas não. Embarcaram o quê? Vão precisar de... É o quê? Sumo-laranja. Dois ingredientes apenas. Sumo-laranja e espumante. E se bebes de manhã? Beba a hora que quiser, menina. Eu realmente já vi isso em hotéis, mas pensei sempre, quem é o bêbado que bebe isso? E és tu? Deita-se uma laranja num copo, junto ao espumante enquanto mexe, já está mimosa. E qual é a proporção? É a que quiser. Depende do gosto. Exatamente. Se é de manhã, se é de manhã. É melhor mais laranja. Eu diria, se calhar, três partes de laranja para uma de espumante. É melhor, é melhor. Sim, sim. Ou então três partes de espumante para uma de laranja. Depende da cor que mais gostar. Bom, agora vamos então aprender a fazer molotov. Vai precisar então de uma garrafa de vidro, gasolina. Não, não pode. Desculpa, não é isto. Olha, boas notícias também. Para a mimosa precisávamos de dois ingredientes. Aqui precisa apenas de três ingredientes. Esta receita aqui é para oito pessoas. Se acha que não chega, tem que convidar menos pessoas. Está bem? Ok, claro. O mais complicado desta receita aqui é que ao contrário de um coquetel molotov, vamos precisar de uma coisa que quase ninguém tem em casa, que é uma forma de pudim. Pois, por acaso não tenho. Pois, liga à sua mãe que ela deve ter paisete de vários tamanhos. Vamos precisar de 300 gramas de açúcar e seis claras. Deixa-me tomar nota. Tome nota. Agora é muito simples. Põe metade do açúcar dentro da forma de pudim, com duas colheres de água põe no fogão para fazer caramelo. Quando ficar preto é sinal que queimou e não presta. Ok, ok. Então fica como? Castanho? É assim castanho. Sim. Depois bate as claras em castelo e vai acrescentando o açúcar como um pai dos anos 50, sem nunca deixar de bater. Junta o caramelo às claras, volta a pôr tudo na forma do pudim e bate assim com a forma na bancada para não ficar com bolhas. Ok. Põe no forno, banho-maria, já está. Então, mas desculpa, tu disseste três ingredientes e só falaste em dois, açúcar e claras. Ah, o terceiro é uma água das pedras, porque isto é uma bomba de açúcar, é uma bomba! No fundo também é terrorismo, então. No fundo é bomba. Bomba! Bom, muito bem, gostámos muito, é sempre à quinta, à quinta pedagógica da Inês Lopes Gonçalves.